Fala aí rapaziada, eu vou falar agora sobre a dificuldade de esticar a pele na hora da tatuagem. Então rapaziada, falando sobre a dificuldade de esticar a pele na hora da tatuagem, como assim Marcelo? Tem dificuldade? Tem dificuldade sim, às vezes você não percebe, mas eu vou te explicar agora o que faz gerar essa dificuldade na hora de esticar, embora às vezes você não perceba. Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega a sua conta do YouTube, pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil, aqui você dá like e aqui você se inscreve, serei imensamente grato. Primeiramente, deixa eu calçar aqui minhas luvas, só para a gente ter uma ideia. Muitos profissionais, na hora de passar a vaselina durante o procedimento, eles colocam um pouco de vaselina na própria luva. Coloca nessa região aqui da mão direita, na qual segura a máquina, e aí ele pega com a mão esquerda a vaselina e passa no local a ser tatuado. Eu não faço isso porque às vezes, como eu uso máquina de bobina, a minha máquina de bobina às vezes pode relar aqui, encostar e se contaminar, então eu não acho legal ficar colocando a vaselina aqui nas costas da mão, nem aqui para poder fazer o procedimento. Mas, quando você tem dificuldade, geralmente quando você usa o dedo indicador para poder passar a vaselina, passa a usar o dedo médio, porque esse aqui não vai ter contato com a pele na hora de você esticar. Vou ficar por aqui nesse vídeo, um grande abraço, rapaziada. Ei, você é tatuador? Então é hora de conhecer o Ink Brasil. O Campeonato Brasileiro de Tatuagens 100% online Você participa do seu local de trabalho Premiações até o décimo colocado E R$ 2.000 ao Campeão Brasileiro Se inscreva agora e faça parte desse torneio E R$ 2.000 ao Campeão Brasileiro de Tatuagens E R$ 2.000 ao Campeão Brasileiro de Tatuagens O que é isso?